Vamos lá né, começar o nosso Se Arrume com a Lili Bom, a cabeça é do banho, então já lavei o rosto, tá? Qual é a minha sobrancelha como tá? E eu vou usar o Prime da Bio Emotio, tá? Da Polishop É esse aqui E depois eu faço uma resenha deles pra você E o que o negócio é ruim de sair pelo Pampis Então, é porque ele não vai até o fundo, tá? Então é horrível Ele Agora ele sai Ele sai Bom, hoje é o Se Arrume com a Lili San João, tá? E eu vou sair daqui a pouco Então, eu aproveitei pra testar a iluminação improvisada Né? Pra vocês verem como é que fica a gravação de noite Eu improvisei aqui porque O suporte que eu comprei da luminária Sabe aquele suporte com dois? Eu vou tá olhando pra lá pra câmera, tá? Pus pronta, tá? Sabe aquele suporte que vem com duas lâmpadas? Ele veio com defeito E acabou queimando, né? Eu tive uma pequena ajuda aqui E acabou queimando, mas Vou fazer as coisas com calma Não vou fazer nada com pressa Tá bom? Então eu passei todo o Prime Agora eu vou vir com a base Eu vou usar essa base aqui da P&W, tá? Porque eu não sei onde foi que eu botei a minha da Nico Então eu vou usar essa aqui É só um pouquinho mesmo, tá gente? Eu não quero tá com o rosto pesado Nem nada não, tá bom? Porque eu sei que eu vou chegar cansada e Eu vou chegar cansada do forró E eu não vou ter paciência de tirar todo esse reboco do rosto Então eu não vou rebocar muito o rosto não, tá? É só mesmo pra não dizer que eu não passei maquiagem Eu não passei base, eu não passei nada Então eu vou fazer aquele meu rebocinho de sempre Bem levinho Pra vocês Eu sei que vocês gostam Vocês estão perguntando demais em relação aos vídeos Então eu vou aproveitar esse arrume com a Lili Pra gente papear um pouquinho também Tá? E nisso falando Do Da progressiva caseira Do leite de coco Vamos falar um pouquinho dela O pessoal tá me perguntando demais Lili, quem tem cabelo cacheado pode fazer Quanto tempo é que dura? Ou na próxima lavagem sai? Gente As meninas colocaram o nome progressiva caseira Tá? Nessa Hidratação Porque você sabe que o leite de coco O leite tem Ajuda muito no alinhamento dos fios, tá? O limão Ele age como se fosse um vinagre Nos cabelos Ele sela as cutículas Tá bom? Então não é uma progressiva Que tenha química Tá? Muitas pessoas me disseram que Que fez ela E eu comentei isso até no vídeo A gente tá passando pó, tá? Esse pó aqui eu ganhei Vou dizer nem você O preço quanto é Eu ganhei, tá? E É É uma coisa caseira, gente É Produtos caseiros Que a gente faz no cabelo Não leva química nenhuma São produtos caseiros, tá? Que a gente tem em casa Nosso dia a dia Eu não entendi Porque algumas meninas Falaram que o cabelo Ficou elástico Com essa progressiva caseira Tá? Não entendi Realmente Eu não entendi E Ela é uma hidratação Para alinhamento dos fios Tá, meninas? É por isso que a gente fala Que é progressiva caseira Ah, Lili Vai alisar na primeira aplicação Não vai alisar Você sabe que o alisamento caseiro Ele demora um pouco Tá bom? Tem meninos que Deixaram de usar a Enê Mas usam essa Chamada progressiva caseira Uma vez na semana Que ajuda a alinhar o fio É impressão minha Eu tô vendo no vídeo Que meu rosto tá branco Mas não tá não, tá, gente? Acho que é a luz Que tá estourando mesmo No meu rosto Então Não é nada que venha Levar química Tá? Não é uma coisa caseira Que você pega um leite de coco Alguns vídeos que eu vi O pessoal só usa Leite de coco E o limão Né? Outras acrescentam O óleo de coco Eu fiz com óleo de coco E maisena Tá bom? Essa semana eu vou testar Com creme de leite Que foi uma dica Que me deram Então eu vou testar Com creme de leite Pra ver como é que fica Tá? E assim Inditação caseira A gente vai de cabelo Pra cabelo O que deu no meu cabelo Não vai dar certo no seu Talvez não dê certo no seu Tá? Isso é uma coisa Que eu falo direto Inclusive falando em relação Ao óleo de coco Tá? Aquele da Garrafinha Verde Que vem dizendo Que é óleo de coco Extra Vista Tem meninas que deram super bem No cabelo Mas aí eu lanço Um desafio a vocês Você misturar Um óleo com creme de hidratação Claro que você vai ter o resultado Eu quero que vocês passem ele No cabelo Puro Tá? Sem hidratação Sem nada É esse resultado Que eu quero que vocês tenham Tá bom? Deu certo no cabelo Com as meninas Deu beleza Ótimo Maravilhosamente Eu fico feliz Por ter dado certo Mas Infelizmente comigo Esse Óleo De coco É o extra virgem Que é da Não é da copa Não é aquele de De garrafa É aquele de garrafa Não é aquele de garrafa De vidro não Tá? É o outro que eu fiz a resenha Falando que Não me dei muito bem com ele Eu vou passar uma base branca Que é da Ótimo Olha as coleções Que tá a minha paleta Tá? Isso aqui se chama Cailane A minha própria Só pra fixar mesmo a sombra Essa base Não é a que eu tô acostumada a usar Eu já vi que ela é cintilante Mas Eu vou passar ela assim mesmo Porque eu não sei onde é que tá a branca Então eu vou passar aqui Pra príncipe Pra dor Só pra poder Ficar com o fixador só Tá? E volta o nosso Então É Cada cabelo reage com Diferente Às vezes hidratações De banana De Como é que eu posso falar? Hidratações de banana De Abacate Né? Hidratações que não deram certo No meu cabelo Mas no cabelo das outras meninas Deram super Certo Então Vocês tem que entender isso Tá? Geralmente o que não dá certo No meu cabelo Às vezes no seu cabelo dá Como Aquele óleo de coco extra virgem Que não deu nada certo No meu cabelo Bom Eu vou fazer uma maquiagem Mais clean Tá? Eu vou usar O salmão Que foi pedido Da Lene Então Lene Pra você Eu vou fazer A maquiagem Salmão Pra você Tá bom? Vou pegar aqui Vou fazer primeiro um olho Como eu faço sempre Depois eu faço Tá? Vou passar aqui Eu não sei se eu peguei A cor certa Ou se eu tô com o pincel certo Eu acho que eu não tô com o pincel certo Deixa eu ver se eu acho Que o pincel Peguei E eu acho que essa cor aqui É o salmão Eu acho Ai a doida Né? E assim o pessoal vem falar E tudo Eu vou olhar pra cá E o pessoal vem falar Ai Lili Não deu certo no meu cabelo Que não sei o que Aí teve outra que comentou Não alisa nada Seu cabelo com certeza Tá pranchado E escovado Eu não sei o que Que não sei o que Gente Eu não preciso tá Maquiando No meu vídeo Pra mostrar o resultado A vocês Tá bom? Eu fiz a progressiva Eu não escovei o cabelo Não pranchei o cabelo Nada Tá bom? Eu simplesmente É... Deixei o cabelo secar O natural E fiz a touca de meia Como eu faço assim Meu cabelo aqui Está na touca de meia Tá bom? Sem prancha Sem nada Como eu faço sempre Botei meu cabelo Na touca de meia Tá? Esperei o cabelo secar E vim trazer o resultado Pra vocês E eu falei 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 Já tem nove minutos De vídeo Doida Eu sou doida E vocês gostam Quando eu faço vídeo grande Até essa ainda O povo não reclama Ainda quando eu faço Ai seu vídeo É muito grande Não dá pra diminuir não Tá? Tem que ser assim mesmo Ainda mais quando é vídeo de Se arrume com a Lili Que ele fala 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 Pelo escuro Vamos ver Eu vou usar esse marrom aqui Tá? E... É uma caseira Gente Caseira Não leva química nem nada Tá bom? É... Eu estava falando Que o meu cabelo Quando eu fiz a progressiva caseira Eu não prechei E nem escovei Mas se vocês quiserem Vocês podem Tá? Mas eu não estou tendo mais necessidade nenhuma De estar escovando E preenchendo o cabelo Sim Eu tinha feito uma progressiva Há mais ou menos Uma semana Quando eu fiz a progressiva caseira Mas eu disse bem claro no vídeo Que o resultado que eu estou tendo Estou tendo No alinhamento Dos meus fios Tá? É conta que eu estou fazendo Essa hidratação Uma vez na semana Tá bom? Então com isso Eu estou tendo O alinhamento Dos meus fios Tá? Não é uma coisa que eu fiz Ah! Porque você usou Progressiva Fez e deu Exitado Nada disso Tá? Eu faço essa Essa hidratação Uma vez na semana E eu estou 15 dias Testando Essa hidratação Adorei E continuo fazendo Porque ela deixa Os fios Bem alinhados Mesmo Tá bom? Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Vou pegar meu lápis Tá? Eu ainda não achei O lápis Que eu uso Tá difícil de achar O lápis marrom Eu só estou achando Esse marrom Forte Então Eu vou fazer Minha sobrancelha aqui Do jeito que eu sei Gente Minha sobrancelha É falhada De vida Tá bom? Não é eu não Que faço ela assim não Tá? Todo vídeo Eu tenho que dizer isso Que minha sobrancelha É falhada De vida Minhas pincéis Eu vou pegar Um Uma sombra branca E vou passar aqui assim Um pouquinho rente A sobrancelha Tá? Uma maquiagem Bem básica Como eu falei Eu não estou muito afim De estar me maquinhando Toda não Porque eu vou chegar À tarde da rua E eu não Eu já vi que eu vou dormir Direto Eu não vou nem tirar Maquiagem nenhuma Vou dormir maquiada A doida Deixa eu acender A de cá Para não ficar Parecendo não sei o que Com a sobrancelha acesa Agora eu vou mesmo Obrigar com o delineador Bom Achei um aqui perdido Mas Eu vou ter que comprar Um kit de pincéis Acho que para o medo Eu vou fazer isso Eu vou ter que comprar Um kit de pincéis Porque Nessa minha mudança Vai pra casa de minha mãe Vem pra cá Volta pra lá de novo E desarruma aqui Arruma lá Meus pincéis Acabaram sumindo todos Olha a quantidade De pincéis que eu tenho Então vamos lá Delinear Tá Façam delinear Do jeito que vocês gostam Grosso, fino Do jeito que vocês gostam Eu gosto do meu negócio Bem clean Não quero nada muito Grosso Agora com a iluminação Já improvisada Aqui no quarto Vai ficar melhor De gravar vídeo Ai meu Deus O que eu ia falar Mas eu esqueci É O pessoal tem que pedir Para eu testar Progressiva Maria Escandalosa Eu não vou testar agora Tá Nem a Maria Escandalosa Nem a Acho que é a Zoom Negócio desse Porque eu fiz a progressiva All Time Tá bom Então Eu só vou aplicar a progressiva Lá daqui a seis meses Então lá pro final do ano Eu vou testar Mas eu vou testar A Naturelli Porque as meninas Estão vendo os vídeos aí Tá E me pediram Pra testar Então Eu vou testar A Naturelli Mas eu vou testar Lá pra Dezembro Não vou testar agora Porque elas querem ver O resultado no meu cabelo Né Então Fica aí a dica pra vocês Vou passar a Mascaricil A Mascaricil também É da Bio Emontio Tá Fica assim Ah Vamos começar em relação A A progressiva Da Zap Cosmético Gente Como eu falei No meu vídeo Da Zap Não é mais Zap Profissional Tá bom É agora Altairmer Tá Desde abril Que não Que não está mais se vendendo A Zap Profissional É a Altairmer Tá bom Pra vocês que me perguntaram Aí Meu cabelo Alisou Alisou Tarde nos olhos Eu não senti ardência Nenhuma Não senti O couro cabeludo Arder Tá bom Tô trabalhando Bastante com ela Já fiz três Progressiva Já está acabando Tô trabalhando Muito com Com a Altairmer Tô gostando Bastante Quer dizer Eu já sou apaixonada Pela Pelo produto Da Zap E continuo Tá bom É Não é Não é Não é Não é Não é Ai já não acho Que é desse vídeo Então eu tô procurando Um outro aqui Que é o lápis preto Bom Eu vou fazer o outro olho Tá E daqui a pouco Eu volto com vocês Outro paixão Olhos Pronto Vamos passar Eita Brush Vou passar essa cor aqui Mas bem pouquinho Vou dar aquela Vem que lembrei Que eu tenho que comprar Pó Compacto Principalmente Roupa E o O bluser Vou fazer O contorno Do rosto Que eu esqueci De comprar Ai doida Tô com o rosto todo vermelho Não me pergunte o que é Acho que foi o sol Batom 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 Hoje eu vou mudar O batom Vou botar o vermelho Esse aqui é o da Ken Tá Esse aqui eu acho Que é o número 7 Eu tô adorando Esse batom daqui Hoje eu vou usar O vermelho Porque vocês falam Que eu só uso um batom Eu tenho um rosa Que lindo Quer dizer Não vou nem falar Que eu tenho Vou falar Que eu tinha Tá Minha filha Tomou conta Batom Batomzinho Vermelhinho Pra vocês Bom Vamos lá Vou botar meus brincos Que bonitinhos Que eu também ganhei Foi presente Adoro ganhar Esse tipo de presentinhos Essa besteirinha Me deixa tão feliz Adoro 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 Ai Bom Eu vou Mudar de roupa Tá E já volto Já volto Pra pitear o cabelo Com vocês Bum Botei De roupa Tchau Fui vestir a roupa O sapato Tá O que eu tô procurando aqui Que eu não tô achando O pente Passou o pente Uau O cabelo tá aqui Eu só fiz chegar Da rua Me colocar na touca Tá bom Tô dizendo aqui Meu cabelo aí Eu faço o vídeo Mostro ele pranchado Vocês Podem observar Como é que tá a raiz Ó Do cabelo por dentro Isso é cabelo Que tá pranchado Não Isso é cabelo Que tomou suor Que andou o dia todo Que eu fui comprar roupa Fui comprar roupa E adorei Aqui perto onde eu moro Tem uma Umas lodinhas Que vende roupinhas De 10 reais Aonde eu faço A festa Então eu consigo montar O meu look Com 20 reais Adoro De vez em quando Não tem shorts Pra mim não E quando tem Quando eu consigo achar Os shorts Tá Eu compro logo 3, 4 Faço logo a festa Porque geralmente Essas lojinhas Que vende roupa De 10 De 20 reais São tamanho únicos E shorts Fica meio Difícil de De se achar É Tamanho único Pra mim não dá Tem que ser um tamanho único Tem que ser GG Porque a minha cintura Ela é 42, 44 Tá Apesar que eu emagreci Mas eu ainda continuo No 48, 44 É Eu não vou usar franja Tá Vou logo avisando Minha franja vai pra trás Não tô afim de franja Não tô afim de franja Eu vou usar a passadeira Tá bom Então Assim está O meu cabelo Pra vocês verem Minha pulseira Aqui é Do brinquedo Tá Meu relógio Que eu não ando sem relógio De jeito nenhum Eu consegui me arrumar Sem ninguém Tá me apressando Pronto Estou pronta Look Basiquinho Só pra eu ir ali Dançar uma forrazinha Dá pra fazer umas pintinhas aqui Pra ficar bonitinha Vamos lá, né Bom Eu vou ver se eu consigo me mostrar Toda pra vocês Eu vou virar A câmera Um pouquinho assim Deixa eu ver Eu acho que agora dá De short Meu look Eu gastei 30 reais Pra montar esse look Tá Então Eu vou chegar assim Então eu tô assim De blusa Tá Vai cortar a minha cabeça Mas eu tô de short Pra vocês verem Tá bom Meus amores Eu vou tentar chegar Pra cá Ai Mas não vai dar Pra vocês verem muito Então eu vou pegar aqui O Nossa Então eu vou virar Pra você verem no espelho O look da Lili Shortinho básico Tá Bem folgadinho Do jeito que eu gosto Não sou muito de moda Não Tá Na blusinha E aí que vocês acharam Tá Eu estou de saltinho Sapatinho De saltinho Tá Era bom que a Lila estivesse aqui Porque aí Vocês viram melhor O look Da Lili Então É isso aí Meus amores Espero que tenham gostado De mais um Se arrumem Ai Fiquei embaçada Desembaçada Volta normal Coisa Espero que tenham gostado De mais um Vem se arrumar Com a Lili Tá Vídeo bem rapidinho Rapidinho não Porque eu acho que foi Mais de 23 minutos De vídeo Tá Mais um vídeo Bem rapidinho Imagina vocês Como é meu look De hoje Pra eu ir ali dançar Um forro Bó Dó Né Porque Nordeste São João Ainda bem Que as bombas Deixaram eu gravar Né E quando passar Esse tempo aí De São João De festa Junina Capa em São Pedro Dia 29 A gente volta Com os nossos vídeos Porque eu também Preciso tirar férias Tá bom Então O próximo vídeo Vai ser a hidratação Que eu vou fazer Vai ser de Leite de coco Creme de leite Limão Tá Eu vou acrescentar Mais um pouco Nessa hidratação Caseira Pra vocês Tá bom E assim que chegar As coisinhas Da loja Crespas e lisas Vai ter vídeo Dos produtos Fracionados Pra vocês Então Se vocês querem conhecer A loja Passa aqui Na descrição Do vídeo Que tem um link Da loja Crespas e lisas Que tá vendendo A progressiva Acho que é Maris Scandalosa Né Mais o Botox Fracionado Tem produto da Lola Fracionado Tem vários produtos Fracionados Aí pra vocês Então é só aqui Na descrição Da loja E se vocês quiserem Conseguir Adquirir Os produtos Da Zap Cosméticos É só Aqui embaixo Também Na descrição Do vídeo Que vai ter O link Da loja Trezo Story Que lá É a loja Oficial Da empresa Zap Cosméticos Que vocês encontram Todos os produtos Da Zap Inclusive A Altimer Que foi A que eu Testei Então é isso aí Um beijo Um cheiro Pra quem pediu Um beijo Fique com Deus Bye bye Que agora eu vou Ali Tchau meus amores Bye bye Tchau 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 Tchau